Nizam, você nunca deveria ter saído do BBB, além de lindo, ai que lindo seu nome, tô ouvindo você falar, você não deveria ter saído do BBB, ai que lindo, você falando seu nome, maravilhoso, obrigado Luciana, obrigado, obrigado, que amor. Luciana, muito obrigada, obrigada, e assistindo a gente no fundo, adorei, fofa, tá vendo gente, só mandar aí no nosso WhatsApp que a gente tá ligado em vocês. Bom, o papo está maravilhoso, mas chegou o momento da gente começar nosso programa, porque estamos com fome de quê? Fofoca e treta, chegou o momento do nosso, hum, credo. Ó Nizam, pode sentar na nossa mesinha, vou botar assim o babador, tá? Tá bom, né? Teremos o quê? Teremos uns pratos especiais pra você comer, e pra gente fofocar sobre. Vamos ver como é que vai ser o primeiro prato, qual vai ser o primeiro prato, bonito esse nosso babador, né? Olha, lá vem. Lá vem. Vamos ver. Vamos lá, hein? Vamos lá, é um, é dois, é três e... Cebolas! Onde não tinha na xipa. Cebolas pra simbolizar o quê? Hétero, tops, também choram. Roda aí. Roda. Roda. Eu chorei muito. Você acredita que numa das entrevistas de emprego, assim, sempre pergunto assim, ah, fala uma coisa diferente de você, eu falo, puta, eu choro por tudo. Ah, mas você já chorava na vida. Na vida, na vida, sempre fui chorando, choro por ver fogos de artifício, eu choro. Jura? Ah, então é óbvio que no BBB você ia chorar. Óbvio. Não, precisou entrar lá pra ficar sensível. Que bom, né, também, você já tava acostumada. Eu vou começar a chorar, já não. Gente, vou tirar isso aqui da frente do menino, pelo amor de Deus, Jesus. Agora, você percebeu que tinha gente que tinha vontade de chorar, mas segurava a onda? Sim. Tem muita gente no BBB que lida como se fosse uma fraqueza, né? Teve até um momento do Luigi que ele chorou bastante, aí ele falou, pô, eu sou fraco por chorar, e eu até falo, cara, não, fraco é quem não chora. É, você precisa saber encarar seus sentimentos, né? Exato, e saber botar eles pra fora, porque quando você guarda, não é saudável, né? É, e aí a gente explode. Eu, meu Deus. É isso, fica aguardando muito tempo, é ruim. Vamos pro próximo, Nisan. Estou sentindo que você ainda está com fome. Vamos lá.